DJ Moravix, Kizomba, Ladies Night, LG Relação entre nós, não tinha medida Função de nós dois, mudou minha vida E tu queres que eu esqueça, não vou conseguir não Tu queres que eu entenda, não vai ser fácil não Eu tive que aguentar, aceitar Tu há decisão, até hoje não senti E vi dessa sensação, oh baby Kizomba, eu sinto falta do teu carinho Kizomba, preciso de ti pra não estar sozinho Kizomba, eu sinto falta do teu carinho Kizomba, preciso de ti pra não estar sozinho Relação entre nós dois É tudo que eu tinha Emoção entre nós dois Estou minha vida, e tu queres que eu esqueça Não vou conseguir não Tu queres que eu entenda, não vai ser fácil não Eu tive que respeitar, aceitar Tu há decisão, até hoje não senti E vi dessa sensação, oh baby Kizomba, eu sinto falta do teu carinho Kizomba, preciso de ti pra não estar sozinho Kizomba, eu sinto falta do teu carinho Kizomba, preciso de ti pra não estar sozinho Tembeleza cara, palanca negra gara Amém, duque soleiro Duque soleiro, você no meu mundo Me fazes sorrir, com você ao meu lado Eu posso fluir, sai lá Sai lá, 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 sai lá É só, é só, é só, só bom É só, é só, é só, só bom Botei uma beleza pura, nunca imaginava Ter bonanhala, junto-me a mim pra sempre Você é o meu mundo, fazes sorrir Com você ao meu lado, eu posso fluir Sai e lá 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 É só, é só, é só, só bom É só, é só, é só, é só, só bom É só, é só, é só, só bom Nunca devo ir até aproximar Toda a pinta e alta naia fris Ele perguntou-me se criei dançar Sui sorriso convenci-me Panobai Ele pegou-me d'amor Ele pas frio ni patrache T'a apreciado ses couvages Noi se libaie, baie, baie Diz-te a tabaché Noi, 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 baie, baie T'es con noitre cada mei E lá no encaixar Noi, noi, baie, baie Noi, noi, baie, baie Deixar-te para Nos corta-te a separar Nem essa música a parar Não quer saber Que perfume vou te usar Já enfeite-se a amiga Que a ti tá já Sei dali Bem acompanhada E cantar-te a verdade Em mim Tenha namorada O que é que eu não fazer? Não decidi vai, vai, vai Deixar-te a base Continua-te a vai, vai, vai Deixar-te para nós ganar E lá não encaixar Não encaixar Nos corta-te a separar Nem essa música a parar Incaixar Incaixar Nos corta-te a separar Deixar-te para nós ganar Incaixar-te para nós ganar Minha boca quer encontrar sua boca Olhos querem encontrar seus olhos Lábios querem encontrar seus lábios Minha mão a tua mão Meu corpo quer encontrar seu corpo Rosto quer encontrar seu rosto Com minha cara, roi o osso Moça sou teu osso Mama pode me esfriar Eita me cuirar Moro e não para mais Me agarra sono Me faz sol Chega lá no Dami cuia pôe Me agarra sono Me faz sol Chega lá no Dami cuia pôe Hey 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 Oh baby Hey Está contigo, eu quero Me perfuma com teu cheiro Te tocar, te beijar Te abraçaste, te amar Isso está a pegar fogo Está a te pujar, o mundo é nosso Eu não vou morrer mais, não, baby Mamã pode me esfregar Aí está a me cuidar Amor e não para mais, não Me agarras ou não Me faz sol Chega lá Dá-me cuia, bue Me agarras ou não Me faz sol Chega lá Dá-me cuia, bue Me agarras ou não Me faz sol Chega lá Dá-me cuia, bue Me agarras ou não Me faz sol Chega lá Dá-me cuia, bue Chega lá Chega na via Swag em dia O people já sabe Som que tá bom Começa a tocar Todo mundo a dançar Uma caprichosa Toda cheirosa Pede pra dançar Tento a passada Ela malvada Só quer me dar rachar Forma dentro da minha camisa Eu disse Chega moça Eu tenho família Ela disse Que ela bom que me tá rachar Assim Moça tira a mão do meu pescoço Tem um alvo aqui que tá ficando grosso Ela disse Não te faça de bom moço Pra mim Eu fico assim Tudo faz isso, pena Tudo faz isso, pena Tudo faz isso, pena Eu fico assim Tudo faz isso, pena 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 DJ misturou Tipo nada, não o som entrou na jogada Mas a bela não me larga Tipo praga, só se espalha Culpa toda é do de Troia Que nos trouxe essa nova noia Que controla, descontrola Nossa city, nosso pedro Com a mão dentro da minha camisa Eu disse, xa moça, eu tenho família Ela disse, ela bom que me tarracha Moça, tira a mão do meu pescoço Tem um ovo aqui que tá ficando grosso Ela disse, não tem face de bom moço Pra mim Eu digo assim, não vai dissolver Não vai dissolver Não vai dissolver Não vai dissolver Ela faz isso bem Ela faz isso bem Ela, 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 ela Ela, ela, ela Não faz isso, ela Vem rasga a mão, baby Ela, ela Está difícil te entender Já não sei o que você quer Brincas com o meu coração Te disse que és a minha paixão E ganhaste só ilusão Baby, tu deste jajão Nunca estás presente quando te preciso Sempre que te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me tens na mão Eu sou cavaleiro e tu patricinha Quero algo sério e tu brincadeirinha Hoje, baby, eu cansei Tentei te mudar Vou tirar o pé Da sua relação Prefiro ficar sozinho E cuida do coração Vou tirar o coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas afinal é só a coração Vou tirar o pé Pode-me doer Queres-me apanhar a pata, baby Não sou teu neném Já deste bandeira És a tua besteira E pensas que és a dona do meu coração Yo, como te deixaste corromper com Range Rover Pisaste o nosso amor Para mim já é game over I admit it, I admit it I admit it, I admit it Fica calada, já desço Oh, bem, shari Fiz de ti minha única mulher Que no paraíso quis-te assumir Mas acho que não sei que vais lembrar de mim De mim Ah, tens a pensar que isso tudo é belingue Baby, acredita, já tirei o pé Aja de ava no espelho de santa Mas hoje eu sei que és uma coca Que pensa que é fã Confira no pé, baby Dessa relação Prefiro ficar sozinho No meu coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas afinal é só a coração Vem pra você Vem pra você Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí